Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho aqui de novo aparecendo, já tá virando costume isso, hein? Pra quem reclamava que eu não aparecia. Gente, a primeira coisa que eu quero falar é pedir desculpa, porque como eu não estou acostumada a gravar o vídeo pra vocês, eu acabo olhando pra outros lados em vez de olhar pro lado certo da câmera. Então, é falta de costume mesmo. Mas a gente pega o jeito. Bom, gente, eu tô aqui então hoje com um vídeo de recebidos de uma parceria nova e é top, vocês vão amar. Porque, gente, é sério. É uma parceria, tá, de semi-joias. E, gente, antes de vir aqui gravar o vídeo pra vocês, eu recebi, eu acho que foi semana retrasada. Semana passada ou semana retrasada que eu recebi? E eu estava com a corrente desde então. Porque antes de vir aqui gravar, falar que o produto é bom, eu testo antes. Como que eu vou testar uma semi-joia? Usando. Eu sou uma pessoa mega. Eu já falei aqui pra vocês, lá nos stories, inclusive. Sou uma pessoa super, super alérgica mesmo, gente. A qualquer... Até ouro eu tenho alergia. Dependendo do que eu coloco, tipo, de brinco na orelha, eu não aguento usar. Eu tenho que tirar. Porque inflama. Fica preto. Muito rápido pra mim as coisas. Então, antes de vir aqui, eu testei. Então, fazem duas semanas que eu estou com o produto. Eu não tirei nem pra tomar banho. Não é o aconselhável, né, gente? O aconselhável é você tirar e tomar banho. É pra tomar banho. Mas eu não tirei porque eu queria vir aqui pra falar a minha opinião real sobre o produto, tá? Então, é uma parceria nova. Eles me enviaram três produtos. E eu amei. Gente, apaixonada. Vocês também vão ficar apaixonados. Eu vou usar bastante nas introduções dos vídeos. Eles mandam pra todo o Brasil, tá? Eu vou deixar todos os links deles aqui embaixo no box de informação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a loja que é... Veio nessa sacolinha. Veio pelo correio. Apesar da empresa ser aqui de Campinas, eu pedi pra eles me enviarem pelo correio pra mim ver como que chegava o produto, tá? Eles poderiam vir aqui e trazer pra mim. Tamo do lado um do outro. Mas eu pedi porque eu queria saber como que o produto chega pra vocês quando vocês compram. E o produto veio super bem embalado, tá, gente? Vem em plástico bolha pra não estragar. E dentro vem a sacolinha. Olha que graça a sacolinha. De um lado. Então, é a Nexo Semi Joias. E do outro lado... Olha que graça a sacolinha deles, então. Tá? Eu amei, gente. Muito fofa, né? Muito fofa. Então, vem dentro da sacolinha. E depois... E depois, olha... Veio assim, dentro dessa caixinha. Que eu já abri, por isso que ela tá assim. Além disso, ainda vem dentro de um saquinho, gente. É brincadeira, né? Olha o cuidado, o capricho, tá? Então, veio super bem embalado. Eu amei o jeito que veio, sabe? Porque mesmo que você compre pelo correio, você quer uma sacolinha, né? Você quer uma sacolinha. Você quer a sacolinha da loja. E eles mandam. Eles mandam ela fechadinha, assim, pra você. Mas vem a sacolinha. Então, eu achei isso muito bacana. Porque, geralmente, quando você compra pelo correio, as lojas não enviam a sacolinha. Aí, vem dentro deste saquinho, tá? Eu vou mostrar, então, as peças aqui pra vocês que vieram pra mim. Eu tirei pra mostrar como veio, tá? Então, veio este brinco. Olha este brinco, gente. Tá vendo? Vem tudo super bem embaladinho. Espero que esteja focando pra vocês verem. Tá? Então, veio este brinco que estava na minha orelha faz duas semanas. A minha orelha, como vocês podem ver, nem está vermelha, nem sinal, tá? Veio este bracelete. Olha isso. É tudo semijóia, tá, gente? Então, vem todas as peças, vem assim. Vem com aqui, olha, a etiquetinha da loja. Anexo semijóias. Atrás vem a referência e o preço. E este bracelete aqui, ele tá escrito Forever Love. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá? Mas vai ter fotinho lá no blog, se não dá pra ver aqui. E também veio uma corrente pra fazer conjunto. Eu amei essa corrente, gente. Ó, veio dentro do saquinho a corrente, tá? Eu já tirei a etiquetinha da corrente, porque eu estava usando, e eu não consegui colocar de volta. Então, a prova que eu estava usando é essa. Então, é uma corrente, ela é bem comprida, tá vendo? Ela é na cor de ródio. E aí, ela tem essa pedra. Pela minha mão, vocês conseguem ver o tamanho da pedra, que é conjunto com o brinco. Olha que graça, gente. É muito lindo os produtos deles. Super bem feito. Olha essa pedra, tá? Então, essa pedra aqui, eu perguntei pra eles qual é a pedra. Que pedra que é essa? Porque ela tem um brilho. E ela é toda traqueladinha, assim. Quando você põe contra a luz, você consegue ver bem. Ela é linda, essa pedra, tá? Essa pedra aqui é uma pedra fusion, eu perguntei, que tem esse efeito craquelado. Gente, eu estou mostrando, não é... Vocês não têm noção. Vocês têm que entrar lá pra ver as peças. Cada coisa linda. Cada colar é um mais lindo que o outro. Tem pra todo gosto. Tem anel. Eles têm uns anéis. Gente, é sério. Entra no Instagram deles, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham lá, tá esclarecendo tudo. E você sabe que é bacana? Lá no blog, eles me enviaram algumas dicas de como a gente manter as peças sempre novinhas, né? Então, tem várias dicas. E as dicas estão todas lá no blog pra vocês. Tudo detalhadinho pra quem, né, comprar essas peças aqui maravilhosas. Gente, eu amei. Eu vou colocar as peças pra vocês verem como que elas ficam. Então, daqui, olha, eu coloquei as peças. Aqui vocês conseguem ver bem o comprimento da corrente. Eu gosto de corrente mais comprida, mas se você preferir mais curtinha, tem. Tem choker, tem. Gente, entra lá pra vocês verem, tá? Olha o bracelete. Eu coloco ele mais aqui firminho, mas você pode usar ele mais pra baixo. Gente, olha que graça. O brinquinho, super delicado, do jeito que eu gosto e super combinou, né? Ficou um conjunto... Olha que graça o conjunto. Amei. Então, agora eu vou explicar pra vocês, né, como que vocês fazem pra comprar. E tem um pequeno detalhe, tá? Qual é esse pequeno detalhe? Gente, primeira coisa. Eles enviam pra qualquer lugar do Brasil. Então, você quer comprar, você mora no Nordeste, eles te enviam, tá? Como eu disse, eles são aqui de Campinas. Só que eles me enviaram pelo correio, porque eu pedi, eu queria ver como chegava. Então, gente, super bem embalado, super rapidinho, tá? Então, chega aí na sua casa os produtos que você escolher pelo Instagram. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. É só você clicar que direciona vocês direto, tá? Lá no blog também tem tudo fotinho explicando como cuidar. Tem vários truques de como cuidar pra sua peça durar bem mais, tá? E detalhe. Gente, o forte deles qual é? Pra quem tá querendo fazer uma renda extra, você pode ser uma consultora da Nexo Joias. Olha que bacana. Então, eles têm lá a possibilidade de você ganhar ainda um dinheiro com isso. E são peças de qualidade, são peças que duram. Eu não tirei sem tira. Eu só tirei agora pra vir aqui gravar pra vocês e mostrar como chegou, como chegaram as peças, né? Porque eu não tinha tirado. Estou direto com elas. Confesso que como eu limpo a casa, faço as coisas por o colar ser comprido, ele enroscou várias vezes, porque eu abaixo e tal, né? Mas eu queria realmente testar pra vir aqui falar pra vocês a minha opinião real sobre o produto. E tá 100% aprovado. Gente, com certeza, já indiquei pra minha mãe, porque minha mãe também é alérgica. Então, pra quem tem alergia, gente, não inflama a orelha, principalmente aqui nem tanto. Mas a orelha minha... O pessoal lá do Instagram sabe como eu sofro com isso. Então, gente, pode comprar tranquilo. E se você quiser ganhar ainda um dinheirinho extra, eles têm a possibilidade de você ser uma consultora com inúmeras peças. Tem umas maletas que eu vi lá? Sério. Eu... Sério mesmo. É porque eu fico mais... O meu trabalho é mais em casa. Apesar de eu conhecer muitas pessoas pela internet, o meu trabalho é mais em casa. Porque senão, gente, eu mesma ia comprar... Eu já revendi joias uns... Acho que uns... Olha, acho que uns 10 anos atrás eu revendia, mas não eram com essas qualidades, tá? E eu vendia super bem. Então, tá aí uma coisa pra quem quer aumentar a renda. É uma possibilidade. E é bacana até pra quem, assim, vamos supor, você tem um ateliê, né? Você já deixa as joias... Vamos supor que você faz um vestido de festa. Você já deixa uma joia ali pra pessoa combinando com o vestido de festa. Porque eles têm várias opções pra roupa, pra moda festa. Se você é mais esportiva, tem mais esporte. Então... Só que são umas peças mais finas, tá, gente? Vocês vão entrar lá, vocês vão ver que eles trabalham bastante com pedrarias. Que a pedraria já deixa a peça mais chique. Então, é bacana se você tem um ateliê, porque você já pode deixar ali, né? Já deixa, assim, o monstruário aberto. Já coloca em expositores. Porque é bacana, porque isso chama, né? Chama atenção. E você já acaba vendendo junto com uma peça de roupa, por exemplo, que você acabou de fazer. Então, é bacana pra quem tem ateliê. Então, vocês têm essa possibilidade também de virar uma consultora da Nexo Joias. Eu vou deixar também o link. Se você clicar aqui, você já vai direcionar vocês direto pra responder um questionário. Pra vocês poderem virar uma consultora, então, da Nexo. E lá tá tudo explicadinho como funciona. Preços de joias, gente... Cada peça, vocês vão entrar lá, vai ter preço. Se não tiver preço, chama eles no direct, que eles passam preço de tudo. Gente, é semi-joia, tá? Não é bijuteria o negócio. Então, são pedras. Mas, olha, praticamente... Olha, acho que... Sei lá, eu não me lembro de ter visto nada... Não, eu vi algumas coisas que não tem pedra. Mas o forte deles, eu acredito que sejam pedrarias. Porque a maior parte das coisas que eu vi lá são com pedrarias. E tá super em alta, né? Gente, apaixonada no meu conjunto aqui que eu ganhei lá da Nexos. Olha isso, gente. Fala sério. Fala sério. Olha o bracelete. Que coisa mais tudo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Nexo Joias, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode enviar direto pra eles, tá certo? Lá no blog vai ter fotinho das joias de pertinho. Então, entra lá pra conferir. E também entra lá pra conferir as dicas que eles passaram pra gente tá cuidando das nossas semi-joias. E elas durarem bastante. Eu nem fiz os cuidados corretos essas duas semanas que eu estava usando. Porque eu queria testar. E elas estão intactas, perfeitas. Não saiu nada de cor, nadinha, gente. A pedra tá com brilho. Olha isso. Parece que quando eu tomo banho, ela fica mais brilhante ainda. Sei, mentira. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui de parceria. Que vocês gostam, né? Quando eu trago produtos de qualidade com preço bacana. Porque o preço deles... Gente, entra pra conferir. Tá valendo super a pena. E mais bacana ainda, né? É uma possibilidade de você aumentar a sua renda. Se você não tem renda, é uma possibilidade de você fazer uma renda extra que dá dinheiro a essas peças, tá? Dá dinheiro. São peças de qualidade. Você pode ter certeza que você vai vender aí a rodo. Gente, então é isso. Eu espero vocês em um próximo vídeo.